Olá, muito bom dia você que tá aí do outro lado acompanhando a Record nesse domingo, né? Pós-feriadão, gente. E aí, tá com a sua família, com os amigos? Olha só, porque agora a gente vai trazer todas as notícias do campo pra você e muitas oportunidades também. Laboratórios da agrodefesa que garantem a qualidade da produção no campo. Colheita da terceira safra do feijão aumenta a oferta do produto e faz o preço da saca cair. E aí, já sentiu aí na sua casa? Economia brasileira volta a crescer puxada pelo agronegócio. E ainda, como todo domingo, gente, hoje tem aquela receitinha muito especial. Dessa vez, é peixe assado e o som é com a dupla Everton e Everson. Animou aí, né? Tudo isso e muito mais a partir de agora no Agro Record. Então, vem com a gente. A agrodefesa tem três laboratórios para analisar detalhadamente toda a cadeia de produção e garantir a qualidade da produção no campo. O Carlos Magno foi conhecer esses laboratórios e vai mostrar pra gente agora. Nesse prédio modesto, perto do campus da UFG, funcionam dois laboratórios da agrodefesa. A agrodefesa é um órgão bastante amplo que é responsável por executar a Política Nacional de Defesa Agropecuária nos Estados. Então, no estado de Goiás, nós realizamos toda a parte de sanidade animal, a parte de sanidade vegetal, a inspeção de produtos de origem animal e todo um controle sobre o trânsito de animais de produção. A Priscila é gerente de um dos laboratórios, o de controle de qualidade de alimentos. São realizadas análises fisico-químicas e microbiológicas de alimentos de origem animal, como a carne, leite, ovos, mel e os derivados. A Priscila mostra pra gente como funciona o laboratório. Vamos conhecer? Bora! Nós recebemos as amostras oriundas do serviço de inspeção. Então, o fiscal, ele colhe de forma aleatória e agenda e traz pro laboratório pra gente fazer os ensaios. Por que tem tanta geladeira no laboratório todo? Nós temos várias geladeiras e incubadoras, onde nós fazemos todo o controle de temperatura e umidade das amostras e das salas. O que é? Nós recebemos mais de 3 mil amostras por ano, o que equivale a quase 10 mil ensaios. O Rafael é gerente do outro laboratório, o de análise e diagnóstico veterinário. O laboratório é a parte final de uma investigação de alguma doença que está circulando entre os animais. Seja essas doenças de importância econômica ou sejam as doenças que podem ser transmitidas para humanos. Então, as amostras são colhidas no campo, são direcionadas para o laboratório e o laboratório faz a conclusão dessa investigação. E a gente vai conhecer agora o terceiro laboratório da agrodefesa, o LABSEN, Laboratório de Sementes, que funciona nesse prédio também modesto na região sul de Goiânia, perto do Parque das Laranjeiras. E a gente vai ser recebido pela gerente, Ana Carla, que está aqui esperando a gente. Prazer, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá? A Ana me conta que o LABSEN recebe todo tipo de sementes usadas no plantio de lavouras ou pasto do gado. Soja, milho, capim de uma forma geral, pastagem, hortaliça, tomate. Descobri uma coisa super curiosa aqui. Está vendo esse papelzinho aqui, absolutamente comum, apenas um pouco mais poroso do que o papel comum. Ele é usado para o plantio de semente. A semente é plantada nele e nasce. Nasce com parte aérea, com raiz. Ela atinge aí uns 20 centímetros. É como se fosse a questão do feijão que as crianças fazem no algodão. Na época da escola, né? A gente coloca a sementinha no algodão com água e ela desenvolve. Além da capacidade de germinação, as sementes são avaliadas uma por uma em detalhes mínimos de qualidade e pureza. Sai um laudo oficial com o resultado da germinação, da pureza e, baseado nisso, o produtor ou a fiscalização vai saber que aquela semente está dentro do padrão. O laboratório analisa amostras colhidas por fiscais da agrodefesa ou de fazendeiros que queiram checar a qualidade das suas sementes. Quando a amostra é enviada ao laboratório pelo próprio produtor, essa semente tem um custo, essa análise tem um custo, porém um custo bem mais barato do que os laboratórios da rede privada. Então, a gente estimula os produtores a buscarem esse serviço. Já quando é realizado pela amostra fiscal, não tem custo e aí é considerado uma análise oficial. Você vê, né, gente, como os critérios são bem minuciosos de fiscalização, de controle, nossa cadeia alimentar aqui no Estado. Como ela é bem fiscalizada, como ela é bem produzida e como esse alimento, ele chega com alta qualidade à sua mesa. Desde lá da produção dele, do plantio, a colheita. E se o produtor, ele percebe que aquela colheita não foi muito para frente ou tem alguns grãos ali que não vingaram como outros, ele pode levar amostras que a agrodefesa está aí para ser um apoio também desse homem do campo, dessa mulher do campo e da gente consumidores. Depois de vários aumentos no começo do ano, o preço do ovo de galinha despencou. Isso aqui na capital, viu? A explicação está na lei da oferta e procura. A produção nas granjas aumentou e o consumo continuou o mesmo. Todo mundo que entra na distribuidora de ovos do seu divino, que fica no Jardim América, está saindo contente com o preço mais barato. Graças a Deus, né? Dá até para aumentar a variedade de receitas. Cozido, omelete, frito. 30 ovos pequenos custam R$ 14,90. Chegou perto dos R$ 20,00. A dúzia agora custa R$ 6,50. Já dos grandões, do tipo jumbo, R$ 11,00. O Edson notou essa redução. Ele gosta de comprar os do tipo vermelho. Tem umas duas semanas ou mais, começou a cair, né? Segundo o dono desta distribuidora, são vendidos 180 mil ovos por dia. É um caminhão, deixa aqui cheinho, para o atacado e para o varejo. Mesmo quando o preço estava alto, o consumo não diminuiu. Agora, com a redução entre 20% e 25%, o estoque precisa ser reposto ainda mais rápido. Aqui nós estamos com cinco cargas toda semana. O motivo para a queda é o aumento da produção nas granjas. Não teve nenhum fator que afetasse o consumo. E, obviamente, quando tem mais ovo ofertado e a procura não tem uma diminuição, você tem uma pressão no preço e foi o que está acontecendo. Então, o preço deu uma diminuída. Até os ovos mais caros, chamados de galinhas felizes, aquelas livres de gaiolas, agora estão mais em conta. A cartela com 20 unidades está R$ 8,00 mais barata. Do supermercado para a distribuidora, comerciantes e clientes estão satisfeitos com os preços mais atrativos. Com o preço baixo, a gente sai satisfeito daqui, sai feliz. E o senhor também, que vende mais? Nós também, que está vendendo mais. Com o melete, panqueca, wafers com ovo e tudo mais, né? Acaba sendo um prato e tanto. Ai, gente, agora é hora de comer muito ovo. É isso que o pessoal estava falando, né? Fazer omelete, você que malha, gosta de malhar, aproveita e já faz estoque. Mas é o que a gente sempre falou, né? O mercado se equilibra quando você deixa um pouco de consumo. E aquele produto estava muito caro ou diminui o consumo dele. Foi isso que aconteceu. O pessoal viu que o ovo estava caro demais, deu uma freada, substituíram pelo frango, que estava até mais barato que os ovos. E aí o mercado se equilibrou porque a produção continuou em alta. E agora, vamos para o nosso quadro, Senar Goiás, do Campo à Cidade. Gente, olha que bacana. O Senar Goiás está com matrículas abertas para o curso de Viola Caipira, totalmente online, com duração de três meses e meio. Por isso, está aqui com a gente o Baltazar Vieira, que é um instrutor das aulas. E eu já começo perguntando para ele se é possível aprender. Como que é essa dinâmica do curso online, aprender a Viola Caipira online? Seja bem-vinda. Muito obrigado, Nayara. É um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. O curso foi desenvolvido para que o aluno consiga estudar de forma remota, trabalhando o seu horário, através dos vídeos, áudios, exercícios práticos, para ele aprender, sim, a desenvolver a habilidade na Viola Caipira de forma online, sim. É possível aprender. E agora me conta, Baltazar, onde que as inscrições são feitas e até quando? As inscrições são feitas no site EAD do Senar Goiás. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. As inscrições vão até o dia 20 agora. Gente, corre. Eu falei para ele, né? Será que eu consigo aprender Viola Caipira nessa altura do campeonato? Eu acho maravilhoso. Então, conta para a gente mais ou menos quantas músicas são ensinadas que os alunos conseguem aprender no curso. O curso é desenvolvido em dois módulos. No primeiro módulo, a gente aprende músicas como O Coro de Boi, A Xalana, O Menino da Porteira. No segundo módulo, a gente vai para um mais avançado um pouco, que já vai para um canoeiro, chegando até o pagode de viola ali. Então, são um total de 12 músicas aí que a gente aprende. Que show. E olha, para animar você, você fala, eu vou me inscrever agora nesse curso. Toca um pouquinho para a gente. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria para a porteira, depois vinha me pedindo Toca o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava e a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda e ele saía pulando Obrigado, boiadeiro, que Deus vai lhe acompanhando Daquele sertão afora, meu berrante ia tocar Ai, gente, a gente fica encantado, né? Ver assim a facilidade, parece que vai deslizando O aluno consegue, que está assistindo a gente agora, chegar no nível desse? Consegue sim, com a dedicação, um pouquinho de estudo diário, né? Que é isso que é muito importante quando a gente vai desenvolver uma nova habilidade Um tempinho todos os dias, com certeza vai aprender Pega a sua aula e leva para a prática também em casa Exatamente Então, gente, olha aí, QR Code na sua tela, telefone, site, tudo Faça sua inscrição agora E pra encerrar, vou continuar aqui com o Baltazar Dá pra encerrar com uma xalana? Lá vai uma xalana bem longe, sei lá Navegando no remanso do rio Paraguá Oxalana sem querer Tu aumenta a minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando o meu amor Oxalana sem querer A gente vai e vou continuar aqui Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade Nessas águas tão serenas Vai levando Como eu falei pra você, eu vou continuar ouvindo essa viola maravilhosa E enquanto isso, você, ó, fica aí grudadinho na tela Que daqui a pouco a gente vai falar sobre o aumento da produção do feijão Que fez o preço cair Já sentiu aí? Pois é, manda mensagem pra gente, você sentiu, viu? E tem aquela receitinha pra você fazer hoje Pra impressionar os amigos, a família, todo mundo É um peixe assado E muita moda de viola E na dança perfeita sua mão Nós partimos pelo salão E o amor vem em forma de poesia Magia Quando dois olhos se olham no mesmo Nossas vidas E estamos de volta com o Agro Record Deste domingo já agradecendo a sua companhia aí do outro lado Deixa eu te dar um recado Você já acessou o nosso canal do YouTube? Isso, da Record TV Goiás, ainda não tá aí na sua tela Acessa lá porque você pode rever todo o Agro Record na íntegra Ele acaba aqui e vai lá pra plataforma Inclusive rever as oportunidades de custos que a gente traz E também aquela matéria com a Receita Especial Viu? Já acessa e se inscreve Em Goiás, a rouba do boi chegou a ser vendida a 320 reais em 2022 Hoje, custa em torno de 180 reais Queda de 56% Isso barateou a carne que chega à mesa do consumidor E a expectativa é que o brasileiro volte a comer mais Em torno de 30,5 kg por pessoa Teve gente que não quis deixar pra última hora Já garantiu a carne pro churrasco do feriado prolongado Quem chega primeiro, né, pega a qualidade melhor Vim e garantir a picanha no final de semana Açã, a carne é boa, né? Eu gosto Em Goiânia, carne de primeira pode ser encontrada por cerca de 30 reais o quilo A de segunda, em torno de 20 reais Bem diferente do ano passado Carne de primeira chegou até quase 50, 60 reais o quilo Carne de segunda, 40, 30 reais A carne vermelha está mais barata em todo o Brasil De acordo com o IBGE, no ano, a redução no preço chega em média a quase 8% Alcatra, filé mignon, contrafilé, assém e picanha registraram os maiores reculgos O produto está mais barato e o brasileiro voltou até carne bovina na mesa A expectativa é que neste ano o consumo por habitante chegue a 30,5 kg É o maior valor desde 2020 Em Goiás, a rouba do boi chegou a ser vendida a 320 reais há um ano Hoje custa em torno de 180 reais Por isso, o presidente do sindicato dos produtores de carne de Goiás Acredita que tem margem para a carne ficar ainda mais barata para a população A indústria vende mais barato para o varejista Então tem margem sim Eu acredito que com o tempo vai se reduzindo ainda mais os preços da carne Pois é, a gente vem repercutindo esse assunto da carne, da rouba, da queda dela aqui Nos programas anteriores no Agro Record E aí o produtor que está assistindo a gente se pergunta o que eu faço Porque gera também um prejuízo para o produtor Mas ele pode segurar um pouco esse boi no pasto ou no confinamento A gente sabe que o confinamento não consegue segurar muito tempo Mas o mercado vai se equilibrando Logo chega uma época que a rouba aumenta mais um pouco, vai caindo O importante também é que seja bom para os dois lados Agora aproveita, aproveita para colocar carne bovina na mesa E também equilibrar o mercado diversificando Comendo carne suína, carne de frango, enfim Diversificando para que a gente tenha sempre esse equilíbrio Agora eu quero falar com você, produtor rural Você que acompanha o Agro Record e trabalha com o campo Sabe que precisa cuidar muito bem daquilo que cuida do seu patrimônio, não é? As máquinas E falando em máquinas, não poderia deixar de falar da Soma Fest Que tem mais de 50 anos de experiência e conta com tudo o que você precisa para a sua lavoura Na Soma Fest você conta com assistência técnica de mecânicos treinados em fábricas Estoque de peças e lubrificantes originais Macei Ferguson Bactericida Diesel Guard Aditivo super concentrado Diesel Pro Solução arrefecedora MF Cooland Discos e mancais de grade Baldam e muito mais Gente, faça então agora uma visita em uma das unidades ou mande um WhatsApp Esse WhatsApp aí que aparece na sua tela Porque o time Soma Fest vai te atender na hora O telefone é o 629-9251-3818 Porque você já sabe, Soma Fest, quem é do campo, conhece Um levantamento do IBGE mostra que a economia brasileira voltou a crescer Atingindo 2,7% em relação ao ano passado E mais uma vez adivinha O agronegócio foi o grande responsável pelo resultado positivo O que vai contar mais é a Mônica Novaes Bom dia, Nayara Olha, a agropecuária de Goiás puxou o crescimento do produto interno bruto do Estado no mês de maio O índice cresceu 2,7% em relação ao mesmo período do ano passado O crescimento de 11% da agropecuária goiana foi o principal responsável por esse resultado Mas também contribuíram os setores da indústria e dos serviços Os dados são do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos O setor comemora o fortalecimento do trabalho no campo Que contribui para o desenvolvimento sustentável do Estado Eu volto com você Obrigada, viu Mônica? Um ótimo dia para você também Gente, agora pega papel, caneta, celular E vamos às ofertas, aos cursos que a gente traz agora para você Se colocar nesse mercado aí Que só cresce o mercado do agronegócio Vem aqui na tela então que eu vou trazer cursos para você Olha só Operação e manutenção de retroescavadeira Esse curso acontece em Catalão E você pode obter mais informações Num telefone que aparece na sua tela Que é do Sindicato Rural de Catalão Esse curso acontece de 13 a 15 de setembro Tem mais, tem mais oportunidades Flores de fibras naturais O curso acontece em Silvânia De 12 a 15 de setembro Informações nesses dois telefones aí Que aparecem na sua tela Que é do Sindicato Rural lá de Silvânia Temos mais oportunidades agora em Anápolis Custo de produção artesanal de produtos de limpeza e higiene O curso acontece de 14 a 16 de setembro Informações aí ó Na sua tela do Sindicato Rural de Anápolis Vai lá, agarra uma dessas oportunidades Como eu falei né É o mercado do agronegócio Que nunca para de crescer Goiás está acolhendo a terceira safra do feijão É a maior safra do estado E esse volume alto de feijão Entrando no mercado fez o preço ó Cai, o preço médio da saca é de 60 quilos Cativa, tipo 1 Fechou agosto custando 196 reais e 67 centavos No mesmo período do ano passado Esse valor era de 290 reais e 93 centavos E aí, você já sentiu na sua mesa O feijão caiu ou não caiu? Vem acompanhar No bar e restaurante do João Vitor A comida sempre é bem servida E o feijãozinho não falta São mais de 60 quilos vendidos por mês A gente compra uma média de 3 quilos por dia Que dá Antes o preço a gente pagava mais ou menos uns 7 reais 7 e pouco para 8 e agora a gente está pagando 4,70 Glória a Deus né Quem prepara o feijão que faz sucesso é a Ana Lima Ela conta que ele vai no prato de praticamente todo mundo Todo mundo come feijão Às vezes uns mais, outros menos Tanto caldo, tropeiro Um tutu de feijão também, sai bem também A saca de 60 quilos do feijão carioca tipo 1 Fechou agosto custando 196 reais No mesmo período do ano passado estava 290 A redução foi de quase 100 reais E contribuiu para a queda de preços também nos supermercados Muitos já vendem o produto abaixo dos 6 reais o quilo Mas tem outras ofertas bastante interessantes Como por exemplo o feijão bandinha São as metades dos grãos muito utilizadas para caldos Que tem o mesmo valor nutricional Aqui por exemplo custa 2,95 o quilo E o dono do supermercado diz que vai vender a 1,99 Através do aplicativo no final de semana O mercado é regulado por questões de oferta e procura Estamos tendo muitas ofertas Não só de produção daqui de Goiás Como de Minas Até Mato Grosso, Bahia Então é questão mesmo Em torno de 60 dias Houve uma redução da ordem de 30, 32% Dependendo da marca Goiás se encontra no momento da colheita Da sua terceira safra de feijão É a safra maior do nosso estado Assim como ocorre em Minas Gerais Então é um volume muito alto de feijão Entrando no mercado em um período muito curto de tempo A Denise já percebeu o valor mais em conta Eu achei de 4,49 Foi o mais em conta que eu achei É bom para todos Que é bom para o comerciante Porque vai sobrar algo a mais Para ele levar mais outros produtos E para nós que a gente vai estar vendendo mais Ou seja, aumenta aí o consumo Aumenta mais o poder de compra O consumidor torce para uma safra cada vez mais farta Para o mesmo acontecer na dispensa O nível de pobreza é muito grande E tem muitas famílias com muitas crianças Então fica muito difícil a alimentação E tem pessoas que alimentam só com arroz e feijão Então eu fico torcendo para a safra ser boa Para baratear as coisas Principalmente o arroz e o feijão Que é o principal Ai gente, não pode faltar arroz e feijão Na mesa dos brasileiros E olha, você viu o que diz o especialista? É bom para todo mundo Quem produz e quem consome também como a gente Ó, vamos para mais um intervalinho aí Não saiba aí porque daqui a pouco tem aquela receita boa Para você impressionar a família inteira Aí ó, na tela Peixinho assado E quando tem receita aqui no Agro Record Você já sabe o que tem também, né? Tem moda sertaneja Dessa vez ao som da dupla Everton e Everton E eu pego a estrada Sem destino, sem parada Com peito aberto, chuva, sol De noite ou madrugada Vou por onde eu peço Estamos de volta com o Agro Record deste domingo Gente, para que o alimento chegue até a nossa mesa É preciso que alguém plante Do campo à mesa, muita gente trabalha para matar a nossa fome E garantir a qualidade de frutas, legumes e hortaliças Que compramos nas feiras Ou que comemos num restaurante Ela planta, capina, roça, colhe Literalmente coloca as mãos na terra Sem medo de se sujar Faça chuva ou faça sol Falando em sol Este é o uniforme de trabalho de Mariana Ela usa um chapéu improvisado Camiseta, calça, botas E é desse jeito que a agricultora faz de tudo no campo Até mesmo carregar os caixotes Afinal, a rainha do agro Como Mariana é conhecida Cresceu na roça Olha, eu comecei aos sete anos Ajudando meus pais Aí depois me encasei também E sempre nessa luta de roça Aos 45 anos, Mariana escolheu a vida no campo para sobreviver Numa área de pouco mais de 2 hectares Ela planta de acordo com a época do ano Agora, em tempos de seca Prioriza o pimentão e a berinjela São 4 mil pés Todos carregadinhos Tudo o que ela colhe aqui no campo Ela faz depois uma seleção Coloca em caixas E leva para a SEASA Para vender A média aqui de caixas por semana Por colheita, na verdade Chega até a 150 caixas Uma atividade feita por ela e pelo filho Apenas Meu dia a dia é roça É os bichos Cuidar dos bichos Dos peixes Fazer minha enxertia Que eu mexo com enxertia de abacate E o restante do dia é roça Plantar, capinar Aprovisar Ver doenças E sempre estar no meio da natureza Ali não tem jeito Foi por meio da agricultura Que Mariana criou sozinha Os 4 filhos E ainda dá suporte aos 2 netos A vida de uma mulher no campo Eu digo a você Não é fácil ser mãe e ser pai Porque eu tento dar carinho Para os filhos Para minhas plantas Para os bichos Para os meus animais que eu tenho Mas eu tento dividir tudo isso Graças a Deus E dar certo Isso é o que acabou dando para a senhora O título de rainha do agro Foi a população Antes era a mulher do agro Não sei o que Mulher do agro Devido a eu pegar muito peso Tratou Dirigindo essas coisas O resultado desta dedicação Se reflete na filha mais velha Rosimeire De 25 anos Que também escolheu Sobreviver do campo Acho que é muito gratificante A gente trabalhar Levar o alimento Para a mesa das pessoas E isso aqui para a gente Não tem coisa melhor não É vida Não troco por nada Rosa também mexe com a terra E participa de todo o processo Ela tem se dedicado As folhagens Com a ajuda do marido Marconi E do filho Miguel De apenas 4 anos Inclusive Ele mostra Que essa história De agricultura Passar de geração Em geração Está mesmo no sonho Se não fosse ela A gente não tinha aprendido O que a gente sabe hoje Então o que ela passa para a gente A gente vai levando De geração em geração Meu filho vai passando Futuramente para os filhos dele Isso aí para a gente É muito gratificante A gente levar Para o futuro mesmo Ah, e não pense que o trabalho Dessa família de agricultores Termina aqui não Do campo diretamente para a feira No caso aqui Para a SEASA Central de Abastecimento E se você que está acompanhando Essa reportagem Percebeu que o pessoal Que trabalha no campo Acorda bem cedinho Para acompanhar Para começar Na verdade A labuta Não imagina Que no dia de feira Essas pessoas Madrugam Agora não são nem 8 horas Da manhã E Mariana me diz uma coisa Vocês praticamente Já venderam quase tudo Que vocês trouxeram Praticamente finalizada a feira Osmar é cliente de Mariana Há quase 30 anos Toda semana Compra caixas E mais caixas Dos produtos Que a agricultora Cultiva Eu procuro comprar Sempre desses produtores Não compro De atravessadores Justamente Para promover Essa cadeia De produção E fomentá-las E que tal saber Como o empresário Utiliza os produtos Cultivados por Mariana É o que a gente Acompanha A partir de agora Os produtos saem Da SEAS Em um caminhão Afinal Asmar Prepara refeições Para quatro restaurantes E também Para um buffet De festas Por isso Toda esta estrutura Os cuidados Com os alimentos Que saem do campo Continuam Na indústria Do empresário Aqui Verduras Frutas Folhagens São tratados Com todo carinho Até chegar Ao prato Nosso De cada dia E olha só Que refeições Lindas E saborosas Inclusive Mariana E os filhos Fizeram algo inédito Nesta reportagem Eles Que são os primeiros Protagonistas Nesta cadeia alimentar Foram ao restaurante Do Osmar E experimentaram Todos os pratos Elaborados Com aqueles alimentos Que eles plantaram Trataram E colheram Olha isso A berinjela Uma delícia Eu não esperava Que Eu estava produzindo Uma coisa Tão deliciosa Como a berinjela Gratificante saber Que o esforço De vocês É valorizado Isso Com certeza Eu acho que deveria Mais as pessoas Valorizar Nós produtores Rurais Porque é só Coisas Com muito esforço E com muito amor Que a gente Quer passar Para a mesa Tudo isso aqui São eles Que vão para a terra Vão buscar Debaixo de chuva Sol Enfim São eles Que fazem Todo dia O nosso alimento Chegar na mesa Com essa qualidade Que você está vendo aqui É isso aí Parabéns aos nossos Produtores Agricultores Que fazem Tudo acontecer Né gente Que colocam mesmo A mão Literalmente na terra Não na massa Nessa questão É na terra E aí Produzem E fazem Também o mercado Ficar mais equilibrado Porque quando você tem Né Esses alimentos Produzidos aqui No estado Eles ficam Aqui no estado E isso gera Né Abastece as pessoas E gera também Mais economia Para o pessoal Em casa Olha Agora a gente Vai para a sua Participação No nosso quadro Que eu amo Agro Responde Hoje a nossa dúvida Vem lá de Inhumas O seu Valdely Garcia Tem um pé lindo De mexerica No quintal dele Vamos dar uma olhadinha Nesse pé Porque ele mandou A foto aqui Para a gente Do pé de mexerica Olha só Como está bonito Mas Como você está vendo As frutas Não estão bonitas Elas estão rachando E acabam Não sendo consumidas Seu Valdely Fica calmo Que a gente Foi atrás De uma resposta Para você E uma ajuda Também Quem vai responder É um especialista É o nosso querido Farley Marra Que é técnico De campo do Senar Vamos ver O que ele fala Essa anomalia Ocorre Quando a planta Vem de um período Longo de seca E aí Ocorre Uma chuva Ou uma irrigação Bem abundante E ela absorve Muito líquido E a casca Como está muito fina Racha Então isso não é Um problema muito grave O ideal seria Fazer uma análise De solo Para saber Como é que está A disponibilidade De nutrientes No seu solo E ver qual que está Em falta Para você fornecer E manter Um ciclo de irrigação Constante Sempre que vê Que está Precisando de água Fornecer Tá certo Obrigada Obrigada Fico Farley Viu Na verdade A sua fruta Está precisando De água E ela acaba Consumindo tudo E faz com que Ela racha Mas dá para consumir Pelo que ele falou Só que vai ficando seco Ali os gominhos Por dentro Então tenta ver Ali o que está Acontecendo com a terra Faz a adubação Correta Eu tenho certeza Que a fruta Vai voltar A nascer Bem bonita E se você também Tem dúvidas Manda para a gente O WhatsApp Está aí na sua tela Sua participação É sempre muito importante E olha gente Quem não gosta De variar o cardápio Num domingo Fazer uma comidinha É diferente E claro Que o AgroRecord Vai te ajudar Com a receita De hoje E além da receita Tem muita música boa Olha Hoje a receita É peixe assado E a música Fica por conta Da dupla Everton e Everson Que maravilha Everton e Everson Aqui hoje No AgroRecord Falei errado não Viu gente Everton Everson H e H Para os mais íntimos Muita gente fala É Evers e Evers A gente já aceita Tem problema Virou até Já uma piada Já virou até meme Exatamente Que legal Olha Os meninos aqui A gente já estava Aqui nos bastidores Antes né Os meninos cantam muito Tem uma energia maravilhosa E eu queria que vocês Contassem então Para o nosso público Aqui do AgroRecord Um pouquinho da história De vocês Como que vocês surgiram Na música A gente canta Desde criança Desde criança Mais profissionalmente Quando a gente começou A ganhar o nosso Primeiro cachê Nosso primeiro Ganha pão Era 50 reais E um x-tudo É verdade Eu lembro da história Cantavam para ganhar O lanche Exatamente Aí o rapaz A gente foi O primeiro cachê A gente não sabia Quanto cobrar E o cara Não, você vem aí A gente vai cobrar O preço Ficamos lá Foi a primeira Primeira vez Que a gente esperou Quatro horas Alguém Contratante E vocês tinham Mais ou menos Quantos anos? Eu tinha na faixa De uns 14 A gente tinha 18 18 A gente começou bem novinho Assim mesmo Bem prematuro Na música E eu lembro que ele pegou E falou Aí a gente sentou na mesa E eu falei Quanto que a gente vai cobrar Ele 15 reais Aí o tatuou 15 reais É muito pouco 15 reais no diamante Dinheiro pra caramba Né? Não, não, não Eu falei Não, vamos ver Se a gente cobra uns 30 Aí 30 é muito Aí ficou nessa A gente não sabia cobrar Chegou lá O cara falou Não, é 50 reais Nossa, 50 reais Aí pode ir E foi um dinheirão Pra vocês na época Aí a gente ganhou Os 50 reais Vai ser boa demais 25 pra cada Cantamos 5 horas A gente ganhou E ensaiamos No banheiro de casa A gente saiu No banheiro de casa Porque a acústica é boa Do banheiro A gente sabia E ensaiou 10 músicas Dona Antônia Naturava a gente pra caramba Minha mãe, Dona Antônia Beijo, velho Que eu sei E eu lembro que Quando a gente cantou Terminou de cantar Ele falou O lanche de vocês Tá lá Era um x-tudo E um refrigerante Pra cada um E aí ele pegou o dinheiro E ele colocou assim No freezer No freezer branco A nota de 50 Aí eu peguei a nota de 50 A nota novinha Quando eu abri Era duas Aí eu Ué, 100? Aí eu Será? Meu Deus Já ganharam gorjeta Aí eu fiquei pensando Será que ele tá dando a mágo Uma coisinha E eu lembro que eu abri As duas notas Falei, viu, se eu tá certo Aí ele falou Tá, 50 contas Que legal Pensa na alegria Já gostou do trabalho de vocês Já quis valorizar Já deu o dobro ali Aí ficou 50 pra cada um Mas o combinado Era 50 pra cada É porque a gente entendeu errado Ah, entendi Eu fiz tudo Uma coca-cola E 50 contas Foi nessa época Eu descobri Eu descobri O lance de ficar rico Ficar pobre Porque eu peguei os 50 contas Do dia e eu gastei tudo Já gastou tudo Foi embora rápido Vocês lembram com o que Que vocês gastaram Esse primeiro salário? Vocês ainda lembram? Cara, eu me lembro Porque eu sempre fui muito apegado A jogar bola Esse negócio Jogar golzinho na rua Com ninguém Eu comprei uma bola E uma chuteira Pra não jogar a bola na rua Olha aí E eu comprei Coda de violão Rendeu, então, esse dinheiro? Rendeu, velho 50 contas Tá vendo? Eu sempre investi na dupla Tá vendo? A gente não tá velho não Tá nada Tá nada Ô, meninos Que coisa boa Mas vocês falaram aí Do primeiro show Profissional de vocês Mas e quando vocês eram criança? Como que foi assim? O Everton Quantos anos? Mais velho o Everton? São 4 anos Você que começou Começaram juntos Um olhou pro outro Falou Acho que a gente leva jeito Como é que foi? A gente A mãe da gente É a referência Nossa musical Porque a gente perdeu O pai da gente muito cedo Meu pai morreu no acidente de carro Meu pai morreu atropelado Na verdade Vocês tinham quantos anos? Eu tinha 10 Meu irmão tinha 6 Eram bem novinhos Eram bem novinhos E aí então Minha mãe foi a guerreirona Que cuidou dos dois meninos Como diz a nossa mãe E o nosso pai Nossa guerreira Então minha mãe A referência Nossa musical É da dona Antônia Minha mãe Ela colocava na radiola O Chitão O Zezé de Camargo O Luciano O Leandro Leonardo Não faltava de jeito E a gente acordava A gente acordava assim Era aquela música Do Chitão Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Para a Mãe Natureza Bom dia E aí Dá só um trechinho Para a gente Resolvi partir Porque é impossível Haver um romance Formado por três Minha mãe lavava a roupa Fazia tudo Escutando essas mães A gente acordava Com essas músicas Inspiradas E ela sempre muito animada Minha mãe Ela cuidou da gente A vida toda Sozinha Sozinha mesmo E Não se casou Depois de novo Ela casou Ela casou Mas assim A gente é muito senhor Da minha mãe Eu particularmente Até hoje Eu vou assumir dela E o que vocês vão preparar Para a gente Então adoro cozinhar Gente É uma coisa que Eu me amarro mesmo E hoje Eu vou fazer uma coisa Que eu amo fazer É o meu hobby preferido Que vai da pesca E eu vou fazer um peixe Para vocês Vamos lá então meninos Que eu já estou ficando Com fome aqui Vai adorar Vamos lá Vamos lá Qualquer dia Eu pego a estrada Sem destino Sem parada Com o peito A ver a chuva Só De noite A madrugada Vou por onde o vento Me tocar Vou soltar as asas Pra voar Liberdade Liberdade Pra sonhar Solidão não vai me impedir Tenho mil razões Para sorrir Liberdade 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 Pra seguir Os sonhos Que sonhei Pra mim Agora chegou a hora Da verdade Estão preparados Os meninos? Um pouco Trem nervoso Mas tá tranquilo Agora Tem um segredo aqui Que é esse peixe Qual que é esse peixe? Esse é o tambaqui Tambaqui Foi pescado por você Everton Então pegamos ele lá Em Formosa No criatório Lá dos amigos Trouxemos ele Então tá especial Tá aí gente Então você aí Que já tá assistindo Já compra seu peixinho Se você não conseguir Pescar igual os meninos É bem fácil De fazer a receita Viu gente? Bem tranquilo Como é que é? Ensina pra gente aqui Eu já tô com vontade Peixe fresquinho Eu vou pegar aqui O sal grosso Você vai pegar a forma A galera vai meio que se espantar Porque olha o tanto de sal Que ele vai colocar aí Ah Maria Eu tive uma dica Da minha tia Tá hoje Que eu nunca usei isso Mas você pega a forma Coloca esse papel alumínio Você vai untar a forma Com o sal grosso E taca sal grosso É baratinho Sal grosso Pode Não precisa ter dó Não precisa ter dó Não 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 Com a forma Você pega o peixe E vai colocar aí Em cima dessa cama de sal Um jeito na forma Esse peixe não tá com nenhum tempero ainda Viu gente? Ainda não Nada Vai ensinar aqui pra vocês E agora é o segredo Você pega e faz o vinagrete O vinagrete meu irmão que fez Cortou tudo bonitinho Deixou tudo pronto aqui certinho Lembrando que o vinagrete galera Tem que ser cortado tudo fininho Tá? Não é muito grosso não Porque senão não pega gosto E o gosto do 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 tempero todo Tá aqui no vinagrete Que é o peixe né Você vai fazer o que? Abriu ele Limpou bonitinho Abriu ele E vai E coloca o vinagrete Podia me ajudar né Talhó Aí também Gente eu vou ajudar Só olhando e comendo depois Brincadeira Pelo menos aqui né Pode caprichar aqui Pode caprichar Não tenha dó Recheia ele E esse E esse E coloca muito tomate Porque o tomate Ele vai derretendo E aí depois O tempero vai ficar E aí o gostinho Então ele vem do vinagrete Do vinagrete Que delícia Vinagrete é uma delícia né Sozinho assim Eu adoro Imagina o peixe Minha mãe ama vinagrete assim É bom demais E ela gosta que a gente corta Bem fininha o cebola E aí você unta bem direitinho Você coloca bem direitinho Recheia ele Já ficou gordinho aqui ó Geralmente as vezes fica soltando Você pode pegar uma linha E costurar aqui mesmo Não tem problema não Eu prefiro fazer assim não Deixa isso que sobrar um pouco Porque o vapor do sal Ele entra um pouquinho Dentro da carne do peixe Aí ele vai dar aquele sabor Do sal né Que tem peixe que a galera Tempera demais E acaba que o sal Não entra no peixe E o que pega Do sal grosso É o vapor Que entra dentro da carne Entendi E por isso O sal aqui embaixo Agora olha só Que legal Agora que é a surpresa Olha que legal Eita tem várias dicas aqui hein Olha que legal Rapaz Agora não pode ter dó Tá gente Não pode ter dó Não pode ter dó Gente eu nunca vi essa receita De verdade Não pode ter dó Ó Então só aqui Recapitulando pessoal É um peixe grande Um tambaqui E aqui foram Dois Vão ser três saquinhos Eu vou colocar mais um Mais um então Vão ser três sacos De sal grosso Dois já dava? Dava Mas o peixe é um pouquinho maior Então tá Porque esses espacinhos aqui Tá vendo Aqui atrás E cobre ele inteiro De sal grosso Gente que legal Essa é a novidade Tá vendo Quando fica pronto Que você tem que quebrar Olha que legal Uau Já viu Tia Isso aqui ó Top Eu falo pra vocês Que eu nunca tinha visto Peixe ser feito assim E agora Com quem que vocês aprenderam Essa receita? Isso eu aprendi Na Serra da Mesa Com os amigos pescadores meus Aí eles já deram ali né As dicas Porque geralmente Quando você vai pescar em Rio Essas coisas não tem muita opção né Eu por exemplo Eu consigo fazer um arroz Numa garrafa pet Tem umas coisas assim Que eles fazem lá E ventam na hora Gente os meninos Tem que ter um programa De culinária Eu adoro cozinhar Eu adoro Vida de pescador Pega Podia abrir o forno Lá pra mim né Forno quantos graus Vocês colocam? É fogo mais baixo Mais alto? É mais alto 250 né 250 250 É o mais alto que tiver É o mais rápido Tá Então pode colocar Então no fogo alto Só colocar no fogo alto E vou pro forno Olha que lindo Que tá gente Dá pra aquecer Tá gente Então Mas enquanto isso Claro que eu quero o que? É modão É música Nem mesmo Outro gosto bonito Me faz esquecer Eita paixão Nem mesmo O sabor de outra boca Te substituto Nem mesmo O melhor dos momentos Nos braços de alguém Mais gelês Pescando Parar Bom que eu seja outra vez O mesmo Que fui A vida tem horas difíceis Pra gente passar Medaços quase impossíveis Pra se entender Porque Uma coisa estranha Marcou o nosso fim Um cara qualquer Foi tirada de mim Se nem mesmo Deus Me tirou De você É o tempo ali Você tá De você Eita gente Lembrando também Que tem um arrozinho aqui Já tá cheirando O arroz Tem aquela queimada Do alho A batatinha cozida Que delícia Agora eu quero saber A casa de vocês Então vive lotada Porque a pessoa vai Ela escuta o modão E ainda come comida boa Churrasco Não pode faltar Todo dia Família tá sempre lá A gente gosta sempre de reunimento Todo mundo Não tem jeito Aí eu gosto muito de roça A gente fica muito em roça E quando a gente não tá pescando A gente tá em casa Queimando carne Fazendo festa Agora é tirar o peixe Do forno Ele já tá aqui Assadinho A gente tira ele Meu irmão já tá ali Cortando o tomate Olha aí gente Que beleza Agora vamos tirar o sal Todinho Transferir o peixe pra cá Vocês vão ver o resultado E agora aqui eu vou tirar O sal inteiro O sal pode tirar Colocar na forra do lado Aqui ó A gente colocou aqui Pra não fazer tanta bagunça Devagarzinho né Ó pra você ver Ele cria uma crosta Ó Tá vendo ó Agora sim gente Chegou a hora preferida A hora de provar Vamos ver hein Bolinho tá Bonito tá Hum 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 Que delícia Bom Não ficou salgado Que era um dos medos né Que a gente Vinha aqui Todo mundo acha Que vai ficar salgado Mas não fica salgado Não ficou salgado Ficou maravilhoso No ponto Agora meninos É o seguinte né Eu sempre gosto De falar isso Que o repórter Ele tem que ter vantagens Na vida A minha vantagem É ficar comendo Enquanto vocês cantam Vamos lá E na dança Perfeita a mão Nós partimos Pelo salão E o amor Vem forma de poesia Magia Quando dois olhos Se olham No mesmo olho Nossas vidas Se uniram Não por um olhar Que quero amar Te vi dançar Que delícia né De receita de música boa É isso aí Quando eu faço essas receitas Também Essas matérias Ó Misbaldo Faz aí na sua casa Manda fotinho pra gente Viu Quero ver Vou tentar fazer hoje Será que eu dou conta? Vamos ver Um peixinho sempre é bom no domingo E esse foi o nosso Agro Record de hoje Muito obrigada pela sua companhia Um excelente domingo E olha A gente volta a se encontrar Na próxima semana Falando em semana Tenha uma semana abençoada Tchau 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 Tchau